Desafio não posso falar a letra raiz, se eu falar o vídeo acaba e meu objetivo é ganhar uma partida, então vamos lá Beleza? Vemos Ganhar Uma Partida Metei Oh my god Yes, yes, yes Ne posso Feler Esse Letre E Leguei Não, 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 não Não, 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 não Oh my god Oh my god Ganhei Ganhei Eu falei a letra Tchau Tchau Tchau